Oi, oi gente, tudo bem? Então, hoje vou falar um pouquinho das minhas quase 80 leituras desse ano. Eu li bastante, enfim, vou aproveitar que eu tava com saudade de gravar pra vocês e vou mostrar um pouquinho essas leituras. Eu vou começar com as estatísticas. Vou pegar aqui o meu Scooby, eu vou deixar aí na tela pra vocês também. Mas, segundo o meu Scooby, eu li 73 livros esse ano. Só que, tipo assim, gente, hoje é domingo, ainda faltam 7 dias pro ano acabar. E eu, com certeza, não vou desperdiçar. Eu ainda quero ler mais 2 livros. Então, vai ficar mais ou menos 75, né? É isso. Aqui, meu Scooby diz que eu li 26 dias, 10 horas e 10 minutos. 19 mil páginas, o que equivale a 52 páginas por dia. Meu Deus. A minha média de leituras foi 3.7, o que, tipo assim, pra mim é bom, é quase 4 estrelas, né? Foi um ano de leituras que eu achei muito bom. A maioria foi mediano, mas os que foram bons foram muito bons. O gênero que eu mais li foi ficção, suspense, mistério e HQs. Vocês vão ver muito aqui nos favoritos. Vai seguir por essa linha mesmo. Eu li 46 livros de ficção, 16 de suspense, mistério e 15 HQs. Ou seja, bastante. O livro maior que eu li foi Mulherzinhas, 675 páginas. E o menor foi Before Her, que é um conto, 17 páginas. O mais popular foi Daisy Jones and the Six. E o menos popular foi o Artbook do Pedro Mauro. É uma HQ. Enfim, gente, essas foram as estatísticas. Vou deixar o meu Scooby aí pra vocês, porque eu sempre tô atualizando. Eu amo o Scooby. É a rede social que eu mais gosto de livros. Então, vamos para os favoritos desse ano. Ao todo, eu favoritei 4 livros e 2 HQs. E o primeiro livro, que virou favorito meu esse ano, eu li despretensiosamente. Eu tava rodando pela Amazon e eu vi essa capa e eu achei belíssima. Gente, tá muito barulho agora. Não tava assim. Eu juro pra Deus. Foi só eu ligar a câmera que começou. Eu odeio isso. Ignorem, porque eu vou tentar ignorar também. Baixei, li e amei. Virou favorito. Gente, minhas datas tão loucas. Dá pra ver elas na mesa, né? Uma ótima hora pra gravar, né? Ótima hora. Deu pra perceber. Enfim. Espero que elas não derrubam o tripé. Porque aí já era pra mim. Então, comecei a ler Violeta despretensiosamente, porque eu achei a capa linda. Realmente, juro que eu cheguei pela capa. Linda, linda, linda. Eu fiz assim, cara, eu vou ler. E amei. Esse livro conta a história da Violeta del Valle. Ela nasceu na pandemia da Grispanhola em 1920 e morreu na pandemia da Covid-19 em 2020. Então, foram 100 anos muito bem vividos e ela vai contar tudo pra gente. Ela passou por muita coisa. Muito evento histórico tá presente nesse livro. É uma ficção histórica. Então, pra quem gosta, é um prato cheio. Porque vai falar sobre a Grispanhola, né? Vai falar sobre a crise de 29, como afetou o país, como afetou a população mundial. Ela, de uma das famílias mais ricas, foi... Meu Deus, eu vou rir. Então, gente, interrompei a programação, porque minhas gatas estavam loucas. Mas, voltando, né? A Violeta tem muitos eventos históricos. Grispanhola, crise de 29, ditadura militar. Com o passar dos anos, né? Como é a Revolução Industrial, como as coisas vão mudando, evoluindo. Enfim, é maravilhoso. Próximo livro, eu li também despretensiosamente. E amei. A Liga Genial, da Helena Ferrante, é incrível. Esse aqui é o primeiro livro de uma tetralogia, né? De uma série. E essa série vai focar na vida de duas meninas, na amizade delas. E nesse primeiro livro é focado na juventude, na infância e na adolescência. De início, eu estranhei um pouco a escrita. Isso aconteceu com Violeta também. Porque eu não estava acostumada a ler livros desse tipo, mas eu me apaixonei. É maravilhoso. Leiam. Tem a série na HBO. Sou doida pra ver. Mas, enfim. O próximo livro foi Mulherzinhas. Eu sempre tive uma história com homens de época. Foi um dos gêneros que me fizeram começar a ler no início de tudo. Mas eu estava há muito tempo sem ler romance. Qualquer romance de época. Aí eu peguei Mulherzinhas. Gente, não é outra. Eu me apaixonei, amei. É uma história muito fofa de uma família. A gente vai acompanhar a vida de cinco irmãs, se eu não me engano. É incrível, gente. Tem um filme também. Tem um filme de 1990 e um filme de 2019. Podem assistir qualquer um. Os dois são perfeitos. Esse, gente. Maravilhoso. Amei. Fofo. Perfeito. Próximo livro. Nenhum superou esse aqui. Que foi... O Gabriel Veloso daqui. Ai, gente. Esse livro é incrível. Ele me fez sentir coisas que faziam muito, muito, muito tempo que eu não sentia com o livro. Eu chorei. Eu ri. Eu me emocionei. Eu fiquei apaixonada. Fiquei com medo. Tudo, gente. Também tem um pouco de cada coisa que eu gosto. Tem romance. Maravilhoso. Tem um mistériozinho. Tem drama. Muito drama. Muito sofrimento. E eu amei. É incrível. Tem também um filme na HBO. E assistam. Conheçam essa história de alguma forma. Seja lendo o livro ou vendo o filme. Porque os dois são perfeitos. A adaptação é muito, muito, muito fiel. Em breve eu vou fazer um vídeo sobre as adaptações que eu vi esse ano. Mas eu já adianto que essa adaptação foi a melhor. E é isso, gente. Nada supera. Um lugar bem longe daqui. É incrível. Maravilhoso. Leiam muito. Os próximos dois favoritos são HQs, tá? Como vocês viram, né? Pelas estatísticas do Scooby. Eu li muito HQ esse ano. Sempre li. Mas esse ano eu acho que foi o ano que eu mais li HQ. E tive duas favoritas. A primeira foi Traço de Giz, do Miguel Anjo Prado. Gente, essa HQ é linda, linda, linda. É daquelas histórias que você só percebe quando foi boa. Depois, quando o tempo vai passando e você não encontra nada que se compara. Então, vou mostrar um pouquinho pra vocês do traço do desenho. Tem um pouquinho de mistério, tem um pouquinho de romance. Se passa numa ilha e em algumas partes também em alto mar. Não sei se dá pra ver, espero que lê. Mas é incrível, gente. Eu amei. É linda, linda, linda. Eu quero muito, queria muito ler alguma coisa parecida com essa aqui de novo. Porque é maravilhoso. Enfim, incrível. Leiam. Até pra quem não gosta, eu acho que iria gostar dessa. A outra é uma HQ completamente diferente. Mas que, assim, é maravilhosa. Que é Contos Ordinários de uma Sociedade Resignada. Eu amei. É uma HQ turca. A gente aqui vai ter vários contos futurísticos, meio distópicos e meio loucos. Meio uma vibe Black Mirror, sabe? Com humanos loucos, fazendo coisas loucas. E é incrível. Tem muita crítica. A Sátira é genial. Olha. Eu amo, gente. É maravilhoso. Tem dois volumes, tá? Eu li os dois. Mas o meu favorito continua sendo o primeiro. Mas os dois são bons. Que é o Contos Ordinários, né? E o Até Aqui Tudo Ia Bem. Qualquer um dos dois, vocês podem ler aqui. É perfeito. Maravilhoso. Então, agora vamos para os bônus, né, gente? Esses que eu falei agora, esses quatro livros, mas esses dois HQs, foram, assim, os melhores dos melhores. Aí esses bônus foram, tipo, livros muito bons. Mas que ainda faltou uma coisinha ali pra eu botar na lista dos melhores dos melhores, entendeu? Temos um livro nacional, que foi Com Armas Sonolentas, da Carol Saavedra. Que é um drama super... Ai, gente. Tão sofrido, profundo, complexo. É maravilhoso. Eu amei muito. Eu espero que vocês tenham a oportunidade de ler, porque é maravilhoso. O próximo foi um livro que eu li quando eu tava órfã de mulherzinhas. Que foi Anne Digger Gables. É a mesma vibe de mulherzinhas, então, acho que foi um dos motivos que eu amei tanto essa história. Amo a Anne. Pra quem viu a série, sabe do que eu tô falando. Como é maravilhosa. Esse, gente, maravilhoso. Os próximos são todos de suspense e mistério. Primeiro é Alguém que você conhece, da Cheryl LaPena. Gente, esse thriller aqui me deixou viciada, obcecada. Tipo assim, meu Deus, é perfeito. Não tem nada demais, tá? Não é uma história, tipo assim, super, tipo, uau, que assassinato perfeito, que trama perfeita. Não é, mas tem alguma coisa ali que é muito bom. Tipo, é muito bom. Eu não sei explicar o que é. Talvez seja a escrita, a maneira que ela deixou as coisas, mas é muito bom. Muito bom. Eu amei. Próximo, gente, eu finalizei essa semana. Foi o Enigma do Quarto 622, do Joel Digger. Gente, isso aqui é um suspense. Mas eu senti tanta coisa com esse livro. Eu shippei um casal. Eu fiquei com medo da pessoa, do personagem que eu gosto ser o assassino ou morrer. Eu fiquei morrendo de medo, gente, do assassinato que acontece nesse livro. Com medo de ser alguém que eu gosto, no caso, né? Mas não é um monte que dá medo, né? É mais uma investigação mesmo. E é muito bom, gente. É muito bom. É muito complexo. É muito louco. Mas no final faz sentido. E... É muito bem construído também. E muito bem escrito. Eu amei. Quero muito ler outras coisas desse autor. Quem sabe até na língua original, né? Em francês. Quem sabe ano que vem, né? Fica... Fica aí no ar. E a outra foi um HQ de suspense também. Que foi Julia, o caso do criminólogo assassino. Eu leia essa HQ num vlog que tem aqui de Halloween. Então podem ver lá. Mas é maravilhosa essa HQ, gente. Eu amei muito. Vou mostrar um pouquinho pra vocês também, né? Ai! A personagem é inspirada na Adrian Hepburn. Então... Enfim, é muito bonito. Eu achei lindas as cores, sabe? É uma HQ italiana. Enfim, eu amei. E é isso, gente. Esses foram meus favoritos. Os livros que eu mais gostei esse ano. Eu espero que vocês tenham gostado. E ligam aí embaixo quais foram os livros favoritos de vocês desse ano. E é isso. Acompanhe os próximos vídeos porque vai sair vídeo de adaptações literárias que eu vi esse ano. Os piores do ano. E sobre as metas, né? As metas do ano que vem. Enfim, tudo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijo e tchau, tchau!